Fala galera, tudo bem com vocês? Estou trazendo para vocês mais um vídeo aqui no nosso canal JDR Criadouro Como vocês podem ver, hoje estou aqui abrindo linhas aqui, no caso três linhas aqui para mostrar os filhotes aqui Espero que gostem do vídeo Quem está chegando agora, se inscreve no canal, deixa um like O mesmo nome aqui que está no Youtube, é o mesmo do Instagram, beleza galera? Segue também nossa página lá no Instagram e no Facebook Vou mostrar agora, outro filhote aqui do outro casal, casal de alisquim Canela, o macho é um pérola, alisquim canela e a fêmea é um alisquim canela Olha aí, de quatro ovos, foram galados três aí Olha aí, tudo com o papinho cheio É muito gratificante a gente ver a filhotada assim A ser um dia quinze O do vídeo anterior nasceu dia treze Agora eu vou mostrar aqui o filho de um casal Agora mais outro casal Dois casais alisquim, todos os dois CB Todos os dois foram cinco ovos Todos os cinco ovos foram galados Cinco ovos, todos os cinco ovos Todos os cinco ovos, todos os cinza Todos os dois Olha galera Nasceram uns quatro Como vocês podem ver aí Na data deles E Falta mais um, é incrível A data também é dia que vai nascer E hoje à noite, ou mais tarde aí Boa tarde, ou lá pra noite aí E tá saindo, quando eu chegar do trabalho Eu vou dar uma verificada Só falta mais um, é isso aí Beliscado ali Provavelmente já E lá pra cá Tá com as quatro horas da tarde Como for o último ano O ano que vem a nascer Aí vai ter uma diferença Exatamente O horário De trabalhar Compartilha, comenta Se inscreve quem não é inscrito Seja tudo convindo aí Quem está vendo o vídeo Não se esqueça de se inscrever aí Agora Se inscreve aí Desce o like aí Curte, comenta Deixa o like aí Que é o combustível do canal E se inscreve Ata o sininho aí Pra que ele recebeu Cinco e novos vídeos É isso aí Nasceram dia Dezessete Tá vendo lá O casal Esse casal E é isso galera Ano passado Quatro filhotes E esse ano Colocou cinco ovos E os cinco gelados E é isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreve Compartilha Deixa o like É o casal aí Alerquim Cinza E aí Tamo junto Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus E aí